E o pior é que ontem, olha, ontem eu vi o jogo... Companheiros, boa noite. Estamos dando início a mais uma sessão do grupo Suede Castro Lima, de estudos da soberania, da democracia e do crescimento econômico. Hoje, nós vamos receber o companheiro Rafael Dália, que vai proferir uma palestra sobre a Covid. Como sempre, nós vamos dedicar a primeira parte da reunião à exposição. Na sequência, então, nós vamos fazer as perguntas. E gostaria que, eventualmente, as pessoas se inscrevessem pelo chat para que a gente possa dar uma ordem mais sistemática ao nosso debate. Lembro que o companheiro José Antônio Aleixo tem uma reunião às oito horas, e, então, tradicionalmente, é o primeiro a fazer uso da palavra. Dois boas-vindas a Aldevarã, a Felomena. Comunique o nosso programa, que está sendo transmitido ao vivo para o YouTube, dando mais para que outras pessoas possam ouvir. Na sequência, esse programa vai ficar no podcast do canal Arte Agora, para que as pessoas possam consultá-lo no futuro. Rafael Dália, bem-vindo. A palavra é toda sua, e vamos ouvi-lo com muita atenção. Obrigado, Alexandre. Boa noite a todos. Eu vou pedir aqui para... Não sei se eu estou autorizado a compartilhar a minha tela. Não, estou desativado aqui. Eu vou pedir autorização ao anfitrião, para eu poder compartilhar a minha tela, para poder fazer essa apresentação para vocês. Eu não sei quem é que está com o anfitrião agora. Estou desabilitado para compartilhar a tela. Alexandre, tem que ensinar a ele. Porque ele não sabe como é que faz. E agora? Liga o microfone, Alexandre. Como é que faz para habilitar? Rapaz, eu acho que você tem que ter nas configurações aí, habilitar outra pessoa ser anfitrião. No comportamento de tela. Comportamento de tela. É, para na hora de compartilhar a tela, você tem que me habilitar, para que outras pessoas possam compartilhar a tela também, além do anfitrião. Aqui nessa... Eu acho que é aqui nesse... Nesse ícone verde aqui embaixo, share screen. Mas no ícone verde, ele diz, Zé Mario, é exatamente que... Ele diz como é que eu faço. Pois é, e você que tem que fazer dele. Eu sei, mas nós temos que habilitar um terceiro. Não sou eu. Tenho que habilitar... É o Rafael, o Rafael Dália. Então, deixa eu ver se a gente descobre por aqui como é que faz. Vamos ver se a gente faz isso agora. Será que... Talvez tenha conseguido agora. E você começou a compartilhar a sua tela. Mas eu preciso compartilhar a minha, entendeu? A gente vai ter uma dificuldade, Rafael. Realmente vai ter uma dificuldade. Você curte. Não tem nada a ver com isso. Não. 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 Era bom que alguém colocasse aí no chat. Deixa eu ver se eu vou te ver. A outra opção é, Rafael, passar a apresentação para você, Alexandre. Você compartilhar. Pode ser. Pode ser. Mas aí que eu não vou ter controle nenhum passando para passar as telas, entendeu? Não. Você só dá um toque assim e ele passa. Na verdade, o ideal é o apresentador ter esse controle, né? É. É isso. Deixa eu ver aqui. É. Não tem competência aqui, não. Vai estudar, coordenador. Você ia estudar isso. Eu acho que vou passar a coordenação para tu. Você pode também me colocar como anfitrião, não? Mas como que eu faço isso? É só você dizer como é que faz. Alexandre, chama o teu neto. Chama o teu neto. Não tem nada aqui. Adebarã, por conta da Covid, eu estou impurnado em gravatar. Eu e a mulher. Então, não temos ninguém aqui. Ele voltou de novo. Os três pontinhos aqui ao lado é MUT, Stop, Vídeo, René, Vídeo, Invídeo, Rai, Self, Vídeo. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Em termos desse que a gente usa, no Zoom, eu conheço pouco. Alguém costuma... Ô, Zé, você costuma trabalhar com esse tipo de equipamentos? Com esse tipo de... Algum tipo de... Eu trabalho com o MIT. O MIT não tem esse problema. E lá no MIT, como é que faz? É abrir uma tela, manda o link para todo mundo. Todo mundo entra. E aí, a pessoa vai, quer fazer uma apresentação, abrita tranquilamente e faz. Aqui não vai dar, não. Alexandre, mas no dia que eu fiz minha palestra, você me permitiu e eu passei meus slides sem problema nenhum. Esquecer se foi. Então, vai ver, eu esqueci como é que faz, né? Vai ver, eu esqueci. Vai ver, eu esqueci. Quais são as opções que você tem aí, Alexandre? Manda compartilhar a tela. Olha, em share screen, nós temos aqui... Ah, rapaz. Vê agora. Agora. Agora, você me habilitou. Conseguiu? Então, vamos lá. É aprendendo o que você aprende. Rapaz, é Geraldo. Geraldo, você é o maior gênio desse grupo, Geraldo. Pronto. Vocês conseguem visualizar a minha tela? Tá ótimo. Sim. Bom, então vamos começar, né? Já fui devidamente apresentado. Sou professor do Lafio Cruz e membro da Academia Pernambucana de Ciências. Então, o título da apresentação de hoje é a situação atual do desenvolvimento e aquisição das vacinas para a Covid-19. Então, eu vou fazer aqui um resumo da ópera do que tem ele mais atual e quais são as perspectivas de a gente ter uma vacina disponível nos próximos meses. Então, deixa eu passar aqui. Não estou conseguindo passar. Deixa eu ver aqui. Pronto. Vamos lá. Então, o desenvolvimento de uma vacina, como todos nós sabemos, existem várias etapas para se desenvolver uma vacina. Existe uma etapa pré-clínica, que é uma etapa ainda em animais, de laboratório. Então, você precisa definir qual é o antígeno da vacina, qual é o melhor adjuvante que você vai usar. Existem vários modelos animais e esse processo é bastante lento. Geralmente, dura em termos de 5 a 10 anos esses testes de animais, para você avaliar a segurança, eficácia, toxicidade, biodistribuição. E só depois disso tudo é que você passa para um estudo em humanos de fase 1, onde você escolhe um número reduzido de voluntários, em torno de 40 voluntários, onde você vai testar a dose em humanos. E esse processo dura em torno de 3 anos também. E aí você vai partindo para um fase 2, para um fase 3. E tudo isso são processos demorados e bastante regulados. Então, a vacina, geralmente, dura de 15 a 20 anos para ser desenvolvida. Então, a gente, no meio de uma pandemia, o desafio é esse, é correr atrás desse tempo. Então, como a gente pode ver logo aqui abaixo, as vacinas de COVID, elas estão com a lógica bem diferente. É você conseguir fazer esse processo acelerado entre um ano e um ano e meio. E para tornar isso possível, você vai ter que fazer essas fases de forma simultânea. Você já inicia os seus testes de animais e antes de acabar os resultados dos animais, você já inicia um fase 1 em humanos, um fase 12, um fase 3. Então, o desafio agora é fazer isso acontecer em um ano, um ano e meio. E para vocês terem ideia da dimensão do que a gente está falando, isso aqui são algumas vacinas que foram desenvolvidas, né? Na história da humanidade, né? A gente está vendo aqui uma vacina da catapora, durou 28 anos, né? A da dengue, a gente ainda está desenvolvendo já faz 25 anos de desenvolvimento, ainda tem mais uns dois anos aí pela frente. A da rotavírus foram 15 anos, a tuberculose 13. Uma das mais rápidas do ebola demorou cinco anos e meio. E a mais rápida da história até hoje é a vacina da cachumba, que durou quatro anos para ser desenvolvida. Então, um desafio muito grande desenvolver uma vacina entre um ano e um ano e meio, que é o que a gente está tentando ver hoje, né? Então, quais são as perspectivas hoje para uma vacina da Covid? Basicamente, todo tipo imaginável de vacina contra vírus está sendo desenvolvido para a Covid. Baseada nele, inativado, atenuado, baseado em ácido nucleico, DNA, RNA, vetor viral replicante, vetora não replicante, que é o famoso adenovírus, baseado em subunidades e baseado em VLPs, que são partículas semelhantes ao vírus. Então, tudo isso está sendo feito, a gente está com mais de 200 vacinas sendo feitas, né? Eu coloquei aqui em circular em vermelho, né? Acho que estão mais avançadas, né? São as vacinas de vírus inativado, vacinas de vetores virais não replicantes, que são adenovírus, e as de RNA. Embora tenha surgido agora nos últimos meses, né? Algumas vacinas de subunidades e de DNA acabou de entrar na fase 3. Então, a gente está vendo uma verdadeira corrida atrás das vacinas. Se a gente for ver hoje, né? A gente tem 59 vacinas sendo testadas por efeitos humanos, né? Eram 13 a 7 meses atrás. Então, mais que quadruplicou a quantidade de vacinas em 7 meses. Isso é assustador. Isso é uma corrida da vitória da ciência, mesmo antes de ter a primeira vacina. Dessas 59, 16 estão na fase 3, que é aquela última fase de teste que é avaliada antes de entrar em vacinação em massa, né? Cinco delas foram aprovadas para uso limitado. Já temos duas aprovadas para uso em larga escala, como a gente vai ver mais na frente, e uma foi abandonada. Essa que foi abandonada foi um azar da empresa. É uma parceria com a Universidade Queensland da Austrália. Eles colocaram uma sequençazinha de proteica para estabilizar a proteína do spike, do viral, que era muito parecida com a proteína de HIV. Então, todos os vacinados tiveram resultados falsos positivos para HIV. Então, obviamente, nenhum deles estava contaminado, mas teve que ser descontinuada essa vacina, infelizmente, com prejuízo de 1 bilhão de dólares. Dessas 16, essas são as 11 que estão mais próximas de serem testadas em larga escala. Eu poderia destacar que é da Pfizer, que alguns países já aprovaram para estudos em larga escala, no Canadá e outros países. E essa da Sinopharm, que é uma vacina ativada chinesa, que foi aprovada nos limitados árabes em Bahrein e os limitados na China. Então, a Rússia também começou a vacinar, Reino Unido também. Então, estão começando a surgir as primeiras vacinas em vacinação limitada e alguns abertos para uso em larga escala. Então, eu não vou detalhar cada estudo desses, até porque a gente não tem tempo hábil, eu acho que não é o objetivo dessa palestra também, mas eu vou colocar aqui os slides que quem quiser mais na frente fazer alguma pergunta, eu acho que algum deles são até autodidatas, só a visualização passa a muito entendimento. A Pfizer desenvolveu duas vacinas de RNA, uma delas foi descontinuada porque tinha uma reação mais severa em doses, mas em geral elas foram muito boas e o interessante dessas vacinas é que elas induzem anticorpos neutralizantes bem mais do que o próprio vírus, isso é bem curioso. Ela é capaz de induzir anticorpos títulos mais altos do que o próprio vírus, isso foi muito bom nesse processo e a resposta celular adequada. e a Pfizer foi a que está saindo à frente e tanto é que é a que está sendo negociada com vários países. Então, aqui eu coloquei um esqueminha de faixa etária que foi aplicada, intervalos, tipo de dose, mas eu não vou descrever nada disso, vou deixar na tela se alguém quiser fazer uma pergunta no final com relação a algum desses mecanismos de como foi testado e fica mais fácil da gente visualizar. Então, essa vacina chegou na fase 3 em julho com 30 mil participantes nos Estados Unidos, Brasil, Argentina e Alemanha. 12 de setembro isso foi expandido para 44 mil voluntários e a partir de outubro teve uma coisa boa que foi a questão que essa vacina começou a ser testada na faixa etária mais jovem, a partir de 12 anos de idade. O governo, deixa eu ver se consigo, o governo americano já comprou 100 milhões de doses e tem a preferência de adquirir mais de 500 milhões de doses. Estou com dificuldade aqui porque eu estou vendo vocês na tela do canto aqui, eu não estou vendo o finalzinho da minha tela. Estou tentando ver se eu consigo organizar isso aqui melhor. Bom, agora ficou melhor. Então, o Japão já adquiriu 120 milhões de doses, a União Europeia 200 milhões de doses, o Brasil diz que vai adquirir 70 milhões de doses. Estou dizendo que o Brasil diz porque a empresa nega. O Brasil diz que está negociando com a FASA e a FASA diz que não recebeu nenhum pedido do Brasil. Então, a gente tem que escolher em quem vai acreditar. E a expectativa dessa empresa é produzir 1,3 bilhões de doses em 2021. Uma grande desvantagem dela é que não existe previsão de acordo de transferência tecnológica e um custo elevado para o nosso SUS. Cada dose dessa vai custar em torno de 100 reais e considerando que são duas doses cada vacina dessa, 200 reais por pessoa está um pouco longe da realidade do nosso SUS. Em novembro, anunciaram resultados bastante interessantes com 95% de eficácia. Essa eficácia se manteve em idosos, baixou apenas 1%, está 94% e aí, por isso, ela teve os resultados aprovados. No Reino Unido, já começaram a vacinar. Eles negociaram 40 milhões de doses, iniciou a vacinação dia 8, na semana passada e ela foi aprovada para vacinação em março em alguns países e os limitados nos Estados Unidos e México. Uma grande desvantagem dela é a questão do armazenamento, que se armazenar a menos 70 graus Celsius, que é um limitante também na distribuição. Outra vacina de RNA que vem sendo desenvolvida é a vacina da Moderna. Ela também é baseada na espícula do vírus, no RNA completo, não mostrou efeitos adversos graves. Os antifregos corpos neutralizantes também foram superior aos induzidos pelo próprio vírus e, por isso, permitiu entrar na fase 3 com 30 mil voluntários. Foi iniciado nos Estados Unidos. O governo americano, para variar, comprou 100 milhões de doses, num acordo de 1,5 bilhões de dólares e o Canadá e o Japão e o Qatar também já partiram para comprar essas doses. Em 16 de novembro, a empresa anunciou seus resultados preliminares com 94,1% de eficácia, muito bom também. E uma coisa bastante promissora é que, dos 11 voluntários que pegaram Covid e tiveram forma severa da doença, nenhum deles foi vacinado, ou seja, todos eles foram do grupo placebo. Então, parece que essas vacinas conseguem proteger também contra as formas graves. E a Moderna já submeteu para provar o uso dela emergencial pelo FDA. Em 2 de dezembro, iniciou também os testes com adolescentes. a mesma desvantagem da Pfizer é a da Moderna, não existe a cotransferência tecnológica e o custo elevado. E ela pode ser armazenada, uma vantagem em relação à da Pfizer é que ela pode ser armazenada pelo menos por seis meses a menos 20 graus Celsius. E ela faz parte de um fundo, um fundo chamado COVAX, que é um fundo de prospecção para liberação gratuita de vacinas para vários países, inclusive o Brasil está incluído nesse fundo. Então, a gente vai receber em algum momento pelo menos 20 milhões de pessoas que vão poder ser vacinadas com a vacina da COVAX. A expectativa é receber 40 milhões de doses desse fundo para o Brasil. Essa vacina aqui é curioso, é um alento até para a humanidade, eu nem sabia, eu comecei a pesquisar agora, ela acabou de entrar na fase 3. A mídia, vocês ainda não, ninguém falou dessa vacina, mas com certeza vão falar muito dessa vacina. é a Curivac, é uma vacina de RNA que acabou de entrar na fase 3, uma empresa alemã que desenvolve, os resultados de fase 1 e 2 serão publicados em breve, embora a empresa já anunciou que os resultados são muito bons, e já se iniciou na fase 3 com 36,5 mil voluntários. E o curioso é que essa fase 3 começou hoje, o primeiro vacinado com essa vacina foi vacinado na Alemanha hoje, e a ideia é vacinar na Europa e na América Latina. Essa vacina tem várias vantagens com relação às vacinas de RNA. A primeira é que a dose dela é bem mais baixa, são 12 microgramas, ou seja, é uma dose quase que um terço menor do que a da Pfizer e quase um décimo da moderna, é bem menos de RNA necessário. Então, isso para escalonar doses vai ser um alento. E mais impressionante do que isso é que, ao contrário das vacinas de RNA que a gente está vendo aí no mercado, ela fica três meses estável em uma geladeira comum. Então, isso aí vai facilitar muito a estratégia de vacinação, principalmente num programa como o nosso, o PNI. E ela pode ficar 24 horas em temperatura ambiente. A União Europeia já comprou 220 milhões de doses, a empresa diz que é capaz de produzir 30 milhões de doses em 2021 e mais 600 milhões de doses em 2022, o que seria muito pouco diante do potencial dessa vacina. Por isso, ela iniciou negociações com a empresa americana, com a Tesla, para criar micro fábricas de RNA visando justamente elevar essa capacidade para bilhões de doses. Então, essa vacina não está sendo falada ainda na mídia, porque acabou de entrar na fase 3, mas eu tenho certeza que nos próximos dias vai ser muito falado. Outras vacinas também importantes que entraram no mercado são as vacinas baseadas em adenovírus, aqueles vetores não replicantes. uma das primeiras a ser testada foi uma da empresa chinesa, a CanSino, baseada nesse adenovírus a D5. Ela também é baseada em RNA, só que esse RNA é produzido por um vírus não defectivo, um vírus que não se replica, que não causa doença. Ela mostrou que não tem efeito a diversos graus, uma resposta moral boa e 80% dos participantes que tomaram essa vacina dose única tiveram uma boa resposta e anticorpos neutralizantes. Então, essa vacina iniciou em fase 3 no Canadá, China, Arábia Saudita e Paquistão e Rússia a partir de agosto. Ela já tem aprovação para uso limitado desde 25 de junho e já vem sendo utilizada nos militares chineses. Ela também tem uma vantagem que ela pode ser armazenada entre 2 e 8 graus Celsius e até algum momento ela pode ser usada em dose única. Outra vacina de adenovírus é a vacina Sputnik V, que é uma vacina russa. Ela tem algumas vantagens que ela usa dois adenovírus, não só um. Isso parece melhorar bastante a resposta. Foram testadas duas formulações, uma congelada e uma oleofilizada. Todas as duas tiveram excelente resposta de imunidade, tanto dentro de corpo como celular e por isso ela tem um potencial muito grande também de ser colocada no programa de vacinação. Ambas as vacinas podem ser utilizadas, tanto a congelada como a oleofilizada. E em setembro foi iniciado na Rússia, Belar, os Emirados Árabes, Venezuela e Índia um programa fase 3 com 40 mil voluntários. Então, a partir daí os estados já começaram a procurar alguns estados, como aqui o Paraná, começou a negociar 50 milhões de doses com a Sputnik 5, a Bahia está em negociação, a Índia adquiriu 100 milhões de doses, existem vários países negociando em paralelo para adquirir essas vacinas da Rússia. Ela também teve aprovação limitada em 11 de agosto, antes mesmo de publicar a sua fase 1 e fase 2 e antes mesmo de iniciar a fase 3. E a Rússia, para manter a tradição de pioneirismo, ainda tem uma vacina baseada em peptídeos, essa Epivac Corona, que ainda nem entrou na fase 3 e eles também já aprovaram para uso restrito. Em 24 de novembro, eles anunciaram os resultados de eficácia, foram bastante interessantes, 91,4% de eficácia, foram bastante participantes, pelo menos 18.794 foram vacinados e agora a gente viu na mídia essa semana que uma movimentação sem precedentes na história da vacinação na empresa Gamelea, que produz Sputnik 5, se associou com a AstraZeneca que faz a vacina de Oxford para juntas unirem forças e fazer uma vacinação combinada. Essas duas poderiam aumentar ainda mais a proteção e melhorar ainda mais o escalonamento de doses. A Rússia já começou a vacinação em março, desde dezembro agora, em dezembro iniciou, e embora existe uma certa hesitação no país, muitas pessoas não estão querendo se vacinar preocupadas com essa pressa na vacinação. A vantagem dessa vacina é justamente utilizar dois vetores, isso melhora muito o direcionamento da resposta e a longevidade dela. Ter duas formulações também é importante e a questão de ficar entre 2 e 8 graus também é coerente com o nosso SUS. E o custo é relativamente alto, R$ 150,00 por dólar. Tem algum microfone aberto aí, se alguém pudesse fechá-lo, eu acentaria aqui. tem outra vacina da Johnson & Johnson que já está sendo testada aqui no Brasil, é baseada em ovírus também, se mostrou bastante eficiente, tem efeito adverso grave, resposta moral adequada, celular adequada, e é outra vacina que está sendo testada aqui, iniciou em fase 3 em setembro, aqui no Brasil são 7.5 mil voluntários que estão sendo testados, foi aprovado pela Anvisa o estudo, e esse estudo está sendo feito também nos Estados Unidos, Chile, Colômbia, México, Peru, Filipinas, África do Sul e Ucrânia. O governo americano, para variar, foi atrás, comprou 100 milhões de doses, um acordo de 1 bilhão de dólares, se a vacina foi aprovada, a União Europeia adquiriu 200 milhões de doses e a previsão da empresa é produzir 1 bilhão de doses em 2021. Outra vantagem dela é a questão do armazenamento, que ela pode ser armazenada até 2 anos a menos de 20 graus Celsius e pode ser negociada em 3 meses a 2 ou 8 graus Celsius. E, em tese, ela pode ser dose única também, que seria uma vantagem na vacinação. A mais conhecida nossa aqui no Brasil é a de Oxford, uma de adenovírus, foi publicada no The Lancet, bons resultados, o adenovírus de símio, de spanzé, não mostrou efeito adverso grave, uma resposta moral boa, 91% dos participantes apresentaram anticorpos contra ela, uma resposta celular em 100% deles em duas doses. E aí, em maio, se iniciou um estudo no Brasil com 10 mil voluntários. Aliás, em maio, se iniciou fase 3 no Brasil, foi em junho, com 10 mil voluntários. E essa grande vantagem dela para nós brasileiros é que existe um convênio com a Fiocruz de transferência tecnológica. É um acordo onde a Fiocruz vai poder produzir essas vacinas com tecnologia nacional, no caso, transferida para nós. Um acordo de 2 bilhões de reais e a gente espera receber 30 milhões de doses entre janeiro e fevereiro e mais 70 milhões de doses em 2021. e a ideia é que Biomagnos comece a produzir no segundo semestre uma capacidade de mais 100 milhões de doses para 2021. A União Europeia comprou 400 milhões de doses, Estados Unidos 300 milhões de doses e a empresa diz que é capaz de produzir 2 bilhões de doses. Teve alguns probleminhas, teve umas duas paradas, a última foi em 6 de setembro, para investigar um caso de meia-lite transversa. Segundo a empresa, não tem nada a ver com a vacina. Teve também um caso em 21 de outubro a morte de um voluntário, a empresa também justifica que foi um placebo e mesmo que não tivesse sido um estudo de fase 3 não garante a vida de ninguém. Não dá para culpar uma morte. Depois parece que essa morte tem nada a ver com a vacina também. Foi mais uma polêmica. O que eu coloquei aqui em vermelho foi que eu acho muito ruim para nós é que essa é a vacina prioritária escolhida pelo Plano Nacional da Imunização. E eu acho que a gente não deveria ter vacina prioritária. Qualquer vacina que se mostre segura e eficaz ela tem que ser utilizada para vacinação até porque uma só não vai ser suficiente para vacinar a população brasileira e para o mundo todo muito mais vacinas vão ser requeridas. Então, eu acho que não é legal a gente colocar todas as fichas em uma única vacina no momento. E aí, em 19 de novembro, eles publicaram resultados bastante interessantes com relação a populações mais idosas. Eles mostraram que esse autocorpo se mantém eficientes nos grupos mais idosos. Em 23 de novembro, demonstraram resultados preliminares de eficácia, onde eles mostraram que tinha até 90% de eficácia quando combinavam uma meia dose com uma dose integral, uma dose inteira. Essa eficácia era antes em 62% com duas doses inteiras. Isso não foi bem recebido pela comunidade científica porque eles admitiram que essa meia dose teria sido um erro. Então, isso gerou uma certa desconfiança e até porque esse erro só aconteceu nos participantes abaixo de 55 anos. Então, se é um erro, sem nenhuma lógica, deveria ter acontecido em todas as faixas etárias. Isso gerou uma certa desconfiança. Eles publicaram o fase 3 agora, dia 8, da semana passada, mostrando uma média de 70% de eficácia, considerando esses dois regimes de dose, meia dose, dose inteira e duas doses inteiras, mas deixou alguns questionamentos. Mas isso não inviabiliza a vacina e ela tem vários aspectos positivos. Ela parece que evita a infecção. Isso é importante. Parece que os vacinados não conseguem, o vírus, uma vez que ativem vacinado, ele não consegue se replicar. Isso é muito importante no que se refere à dinâmica de transmissão, reduzir a transmissão do vírus, que é o objetivo principal de uma vacina, além de proteger o indivíduo. Ela pode ser mantida na geladeira comum, faz parte do fundo COVAX também, ou seja, o nosso governo está comprando algumas doses, mas outra parte dela vai ser cedida pelo COVAX gratuitamente para o Brasil. E outra grande vantagem dela é que a empresa anunciou que ela vai entregar a preço de custo durante a pandemia, ou seja, não vai ter lucro em cima dela no período de pandemia. Ela vai custar um pouco mais de 15 reais por governo a dose. E essa parceria com a Sputnik V pode também aumentar a eficácia e acelerar essa questão de escalonamento de doses e distribuição de doses. A primeira vacina de DNA que entrou na fase 3 entrou recentemente. É uma vacina feita em parceria com a Universidade de Osaka, uma vacina japonesa para a empresa Angus. Ela mostrou que não tem efeitos adversos graves, tem muito poucos dados disponíveis que ela acabou de entrar no mercado, mas já iniciou a fase 3 agora, 23 de novembro. Apesar de não ter muitos resultados ainda, é uma esperança, porque vacinas de DNA no geral podem ser mantidas em temperatura ambiente por mais de um ano. Isso é muito importante quando você quer atingir aquelas regiões de difícil acesso, no deserto, dentro de florestas. você poder levar uma vacina que não precisa de nenhuma temperatura, isso facilita muito. Ela não necessita de cadeia fria, mas tem muito pouca informação divulgada ainda. Mas se entrou na fase 3, é porque os resultados de fase 1 e fase 2 cadenciaram ela para isso. Então, vamos aguardar os resultados em breve. Uma vacina também nova que entrou no mercado é uma vacina baseada em proteína, dessa empresa americana, Nova Vax. Ele é a proteína que expressa a proteína do spike, aquela espícula do coronavírus inteira, e eles conjugaram aguardando partículas e associaram com adjuvante. E aí, eles viram que não tinha efeito a diversos graves e viram que também as respostas moral foram muito boas. Foram seis vezes maiores do que as induzidas pelo próprio vírus. Com a resposta de célula T também bastante adequada e viram que o adjuvante aumentou em 100 vezes a resposta. E com a dose bem baixa de proteína, apenas 5 microgramas. Isso é um alento, porque as vacinas de subunidade são as mais seguras, sem dúvida. Elas não tratam de organismo vivo, é uma molécula inérte que não se replica também. Então, é outra esperança essa vacina da Novavax. Eles iniciaram o fase 3 com 30 mil voluntários e assim, eles acabaram de terminar o fase 3 de influenza em março agora. São resultados bastante bons, o que nos dá mais esperança do funcionamento dessa vacina. O governo americano, para não perder a sua tradição, comprou 100 milhões de doses e a Austrália fez um acordo com 100 milhões de doses. a empresa prevê uma capacidade de 2 bilhões de doses por ano. E aí, outra vacina de subunidade que entrou na fase 3 é uma vacina recombinante, ela é expressa em folhas de tabaco, ela é uma VLP, é também baseada em subunidade, em proteína, e foram utilizados dois adjuvantes de duas empresas, a GFK e a Dynavax. O que ele viu como resultado geral é que os adjuvantes aumentaram muito a eficiência da resposta. Sem esses adjuvantes, praticamente, essa vacina não tem nenhuma resposta. Com os adjuvantes, aumentaram até 10 vezes a resposta em relação à resposta pelo vírus. Então, parece que os adjuvantes vão fazer a diferença nesse mercado de vacinas. E a dose mais baixa ainda do que a anterior, apenas 3,75 microgramas de proteína foram suficientes para nos ver a boa resposta imunológica. Isso é importante para escalonamento de doses, distribuição. em 19 de novembro, os Estados Unidos da Europa iniciaram fase 3 com mais de 30 mil voluntários e o governo do Canadá já adquiriu 76 milhões de doses antecipadas. Ainda tem poucas informações divulgadas, em breve, espero poder atualizá-las a partir do momento que elas foram disponibilizadas. E a China também fez uma vacina de antígenas, baseada no receptor de ligação do COVID, o ACE2. Também tem muito poucas informações a respeito, mas, a priori, não tem efeito adversos graves e iniciaram fase 3 em 18 de novembro. Inclusive, o jornal China Daily anunciou que essa é a quinta vacina chinesa a entrar na fase 3. No caso, seria a sexta, que a gente vai ver que mais na frente entrou agora, mais recentemente ainda, entrou uma vacina, outra vacina de vírus inativado chinesa na fase 3. E aí, mais duas vacinas inativadas chinesas são da empresa Sinopharma, elas também, é o próprio vírus inativado, elas têm uma boa resposta moral, as duas, embora não foi mostrada ainda para o público em geral a questão da resposta celular. Isso não foi avaliado ou não foi demonstrado ainda. Essas empresas prometem mostrar esses resultados em breve. E uma delas, ela já foi publicada no The Lancet, inclusive, já testaram dose, tudo, e mostraram que não tem efeito adverso grave. E essa mais avançada, as duas têm uso limitado, a partir de 14 de setembro já podem ser usadas, e o diretor da Sinopharma anunciou recentemente, agora em novembro, que mais de um milhão de pessoas na China já foram vacinadas com essas duas vacinas. E em 25 de novembro, o diretor aplicou um pedido de submissão para permitir a venda no mercado local dessa vacina. E a empresa prevê produzir pelo menos um bilhão de doses dela por ano. Ela foi aprovada para uso em larga escala nos Emirados Árabes, em nove de dezembro agora, semana passada, e eles anunciaram que ela tem 86% de eficácia. E a vantagem dela é que pode ser armazenada em 2 ou 8 graus de excesso. E por ser uma tecnologia muito antiga, a vacina de viso inativado, a gente já tem tecnologia para isso no Brasil, para produzir essas vacinas aqui. A outra vacina de viso inativado é a mais polêmica de todas, não por conta da empresa, mas por conta da politização das vacinas aqui no Brasil, é a vacina Novak. Ela também é uma vacina de viso inativado, já teve todos os resultados de fase 1 e fase 2, mostra também uma boa resposta ao moral, ou seja, uma resposta entre corpos, embora ela também não tenha demonstrado ainda de forma clara se a resposta celular é adequada. A Sinovac prometeu anunciar esse resultado dessa semana agora, e eu vi ontem no jornal que elas ploteraram para a próxima semana. Parece que na próxima semana vão divulgar os resultados de fase 3 mostrando a resposta celular. O fato é que iniciaram em julho, no Brasil, com 12 mil voluntários, seguido de Indonésia e Turquia, com mais de 15 mil voluntários, o fase 3, com 27 mil voluntários a total. Eles também têm um fase 2 que não foi publicado ainda, mas que mostraram bons resultados em idosos, população entre 60 e 89 anos. Não foi publicado ainda, mas foram bons resultados. A aprovação limitada desde 28 de agosto eles têm, o custo é relativamente alto, mas não seria impeditivo, R$ 50,00 por dose. E a outra grande vantagem dessa vacina para nós brasileiros é ter um acordo de convênio com o Butantan de transferência tecnológica, ou seja, a gente vai poder produzir essa vacina aqui no Brasil. Pelo acordo, a gente vai receber 46 milhões de doses, ainda em dezembro desse ano, e com promessa de poder produzir entre 60 e 120 milhões de doses em 2021. A gente viu agora na mídia que ontem, até ontem, tinha sido produzido já, o Butantan já iniciou a produção dessa vacina, que já tinha sido produzido um milhão de doses aqui no Brasil da Sinovac. A Indonésia comprou 40 milhões e a gente já está vendo aí os governos procurando, os governos procurando a chamada vacina de Dória. A vantagem dela é que ela pode ser mantida na geladeira e teve um caso politizado de interrupção, aparentemente foi um suicídio, mas foi bastante politizado o episódio e inclusive foi interrompido o estudo por conta desse episódio. Outra vacina de vírus inativado é a vacina chinesa, é a vacina indiana, desculpa, ela também tem bons resultados pré-clínicos em animais de fase 1 e fase 2, poucas informações divulgadas, elas entraram agora na produção. E a última vacina de vírus inativado é outra vacina chinesa, os resultados de fase 1 e fase 2 foram publicados e em breve a gente também vai ter os resultados em fase 3. Também não mostrou efeitos adversos graves, resposta moral muito boa e 95% dos voluntários tiveram esse corpo neutralizante, embora mais uma vez, como todas as vacinas ativadas, os resultados de resposta celular não foram bem demonstrados ainda. E em 9 de novembro foi iniciado o estudo fase 3 com essa vacina e essa é a sexta vacina chinesa que está na fase 3. Em breve vamos ter mais informações a respeito dela. Uma vacina que tem nada a ver com vacina de Covid, mas que entrou no estudo também, é a vacina nossa BCG. Desde 1921 a gente usa essa vacina porque foi feita uma análise que os países que têm BCG têm números mais baixos de mortes por Covid. Então, existem algumas linhas de pesquisa que mostram que existe uma proteção parcial contra a Covid. Obviamente, não vai ser a cura do Covid nem a solução, mas uma empresa australiana, a Murdoch Children Research Institute, está fazendo um estudo grande de fase 3 para saber o quanto essa BCG protege de alguma forma contra a Covid, embora não seja na proteção específica, obviamente. E se fosse, a gente tem BCG no programa brasileiro e são 180 mil mortos, então não seria uma proteção completa, obviamente. Temos algumas iniciativas brasileiras, existem cinco vacinas em estados bem mais precoces, ainda são bem mais atrasados com relação a isso que eu falei, que estão sendo feitas no Brasil. Existem parcerias de algumas universidades públicas, como o Butantan, uma delas é para produzir uma vacina BCG, que expressa na sua superfície a proteína da espícula do coronavírus. Biomanguinhos tem duas vacinas sendo feitas, uma baseada em peptídeos conjugada em uma partícula e outra expressando a proteína em bactéria. O René Rachu tem uma vacina de influenza, vacina da gripe, expressando alguns antígenos de Covid na sua superfície. Estudo do Coração em São Paulo está fazendo uma baseada em uma partícula viral na VLP e o Ribeirão Preto também tem uma vacina recorbinante sendo feita. Esses projetos estão bem mais precoces, iniciais ainda, não entraram nem na fase pré-clínica e parece que talvez um deles entre na fase 1 no ano que vem. Mas é importante também a gente manter o fomento da tecnologia nacional antes tarde do que nunca. Então, quais são os desafios hoje, apesar de a gente ter tantas perspectivas de vacina, quais são os desafios de ter essas vacinas que saem dos laboratórios e sejam utilizadas na nossa população? O primeiro grande desafio é em relação à duração da meia-vida dos anticorpos. A gente viu que depois de três meses, tem vários estudos que mostram isso, mas depois de três meses tem uma queda acentuada dos anticorpos das pessoas que foram contaminadas pelo Covid. Existe uma coorte de 60 mil participantes no Reino Unido, onde pelo menos um terço deles mostraram anticorpos muito baixos ou até que depois de seis meses. Então, isso é um desafio para qualquer vacina. A gente precisa saber se essas vacinas são capazes de reduzir anticorpos e quanto tempo vão segurar os anticorpos. Porque esses resultados que a gente está vendo hoje de eficácia, eles são muito precoces. Alguns deles são estudos que a pessoa acabou de tomar a segunda dose e você vai medir os anticorpos. Não é uma coisa real. Seria a mesma coisa de você acabar de sair da quarentena de Covid e eu procurar se a pessoa tem anticorpo. É lógico que vai ter. A gente precisa ver essa eficácia ao longo do tempo. Mas a gente não sabe ainda isso porque o tempo ainda não passou. O tempo é uma coisa que a gente não tem como manipular. Apenas esperar passar. Isso pode estar levando a várias consequências como os casos de reinfecção estão sendo notificados cada vez mais. E aqui em Pernambuco, por exemplo, nos últimos dias tem várias notificações extras de suspeitos de reinfecção que pode ser por causa dessa baixa eficiência de manutenção dos anticorpos. Isso tem que ser estudado. A gente tem que saber quanto tempo essas vacinas são capazes de manter esses anticorpos em títulos aceitáveis. Outra questão é a questão da transmissão. A gente não sabe se essas vacinas que estão aí são capazes de conter a transmissão. Aparentemente a dióxido é. Outras também devem ser. Mas esses resultados precisam ser liberados e precisam ter mais estudos. Se elas foram capazes de proteger contra as formas graves já é grande coisa. Mas uma vacina tem que ter um potencial também de evitar a transmissão que é primário se você quiser evitar a pandemia. Aí vem outra questão que já não é mais biológica que é comportamental que isso é um problema que a gente está tendo agora é que existe movimento já anti-vacinas de covid-19. Tem pessoas que já estão se organizando para se manifestar contra as vacinas que nem existem ainda. É uma pena. Inclusive tem um estudo no The Lancet que foi publicado mês passado onde já mostrou alguns índices de rejeição em alguns países. Na Albânia 74% da população não tem interesse em se vacinar contra a covid. Aqui no Brasil eram 12% não sei se mudou o Iraque 5%. Aí vem a questão dos fake news que são de serviços que tem pessoas divulgando que essas vacinas tem um microchip que vai manipular as pessoas e tem outros dizendo que vai se integrar no genoma e vai modificar o código genético humano. Então vários serviços que atrapalham e a falta de campanha no Brasil. A gente não tem e não vê há muito tempo não vê uma campanha de vacinação para nenhuma vacina inclusive para a covid também não. Aí o somatório desses movimentos de vacina com fake news com falta de campanha estão levando a baixas coberturas vacinais. A gente está tendo sortos de doenças como sarampo poliomédico e meningite que já tinham sido praticamente erradicadas do Brasil e estão voltando para baixa cobertura vacinada. A gente tem que entender que numa pandemia ninguém está seguro até todos estarem seguros. então tem que retomar essas campanhas de vacinação. E aí o desafio maior de todos eles é a questão da universalização do acesso. É difícil. A gente está falando de 7,7 bilhões de seres humanos na Terra. Se essas 16 vacinas que estão na fase 3 se todas elas dessem certo e todos os produtores produzissem capacidade máxima eles não teriam condições de atender ano que vem nem metade da população do mundo embora dizem que vão erradicar a doença em janeiro. Ainda existe uma disputa internacional em termos de seringa agulha frasco os países não estão se preparando direito e aí tem que entender que não adianta a ciência avançar para um lado se o governo não avança para o outro. Se não tiver vacina para vacinar não tem como vacinar. A gente tem uma capacidade de produção de 50 milhões de vacinas no Brasil por mês seria necessário pelo menos 8 meses só para produzir a quantidade de vacina necessária para nossa população e as indústrias dizem que não foi feito o pedido ainda. Então é uma coisa que dificulta muito o nosso plano nacional de vacinação. Isso é uma corrida mas era corrida e essa disputa como a gente viu aí é desigual. Tem vários países que saíram mais ricos que saíram para fazer suas compras. A gente viu que os Estados Unidos praticamente comprou vacina todas elas foram compradas por eles e os países mais pobres como é que fica. Aí é um problema que a gente tem que discutir também. Algumas iniciativas são importantes como o fundo COVAX que é uma ONG várias fundações de apoio como o Menda Gates que estão financiando existem 12 vacinas em desenvolvimento que fazem parte desse fundo e essas vacinas vão ser distribuídas gratuitamente para todos os países. Tem os concorrentes como o GSK e o Sanofi por exemplo que se uniram em torno dessa causa. E a meta da COVAX é o fim da fase aguda da pandemia até o final de 2021. O Brasil receberia 10% da população que seria coberta com 20 milhões de pessoas pelo menos com 40 milhões de doses da vacina de óxido e da Moderna que viriam gratuitamente do COVAX para nós. O problema é que a iniciativa requer uma arrecadação de 38 bilhões de dólares e até o momento arrecadou pouco mais de 3 bilhões ou seja, a conta não fecha. Falta ainda 35 bilhões de serem arrecadados e isso não cabe a um cidadão comum isso cabe aos governos arrecadar esses valores para tornar isso viável. E segundo o levantamento da COVAX ela fez um levantamento das populações mais vulneráveis ela viu que 1% dos profissionais de saúde 1% da população mundial são profissionais de saúde 8% estão acima de 65 anos de idade e 15% tem um grupo de risco de comorbidade para a COVID. Então essas pessoas seriam os grupos prioritários para a vacinação com certeza. e aí as diretrizes de distribuição no plano nacional já foram colocadas a gente viu aqui que as fases 4 fases que eles colocaram primeiro profissionais de saúde idosos a partir de 75 anos residentes em asilos mas aí uma coisa que chamou atenção é que a população privada de liberdade que tinha sido colocada na primeira fase do plano foi retirada e esse plano só prevê 50 milhões de pessoas sendo vacinadas em 2021 com 110 milhões de doses e apenas a vacina de Oxford e nem seringa tem para isso. Então como considerações finais eu queria dizer que com certeza essas vacinas que a gente está vendo aí são as mais rápidas possíveis mais eficientes se elas vão ser as mais eficazes a gente não sabe ainda o tempo é que irá dizer isso embora é para se animar os resultados são bons são promissores animadores a gente está vendo a luz no final do túnel mas precisa aguardar com certa cautela outro ponto importante para ressaltar é que não existe vacina 100% eficaz nenhuma dela tem 100% eficaz então parte da população mesmo com a vacina boa vai continuar desprotegida e eu acho que a gente vai ter que utilizar várias vacinas ao mesmo tempo não só a vacina de Oxford isso vai requerer um plano de vacinação muito mais complexo do que esse aí que foi divulgado pelo governo federal outro ponto importante são as vacinas eita desculpa são as vacinas a questão da resposta inflamatória várias pessoas estão indo a optar por Covid não pelo Covid em si mas por uma resposta exacerbada que a gente está produzindo contra o vírus a famosa tempestade de citocinas então é importante também continuar o investimento não só nos antivirais como nessas moduladoras de resposta imune que acho que na pandemia tem que atacar por todos os lados não só através do vacino e aqui eu coloquei algumas recomendações que me foi pedido para a gente ver como é que o que seria importante ser feito a partir de agora então o primeiro ponto é pressionar o governo no que se refere a escolher uma vacina específica acho que não tem que escolher vacina qualquer vacina que passar no teste de segurança eficácia vai ser fundamental inclusive agora em 9 de dezembro a OAB entrou com a ação no Senado Tribunal Federal pedindo aquisição imediata e fornecimento de vacinas qualquer um que seja registrado no exterior mesmo que não passe pela Anvisa inclusive com verba da Lava Jato então a gente tem que o Brasil tem que prospectar outras vacinas a vacina de óxido é importante é parceiro com a fisiocruz é importante mas tem que prospectar outras vacinas porque uma só não é suficiente e aí nesse contexto AstraZeneca e Sinovac fizeram acordos com biomanguinhos e com Butantan então a gente precisa ter o mesmo tratamento a gente está falando de biomanguinhos e de Butantan são duas instituições centenárias as duas têm uma cor de transferência tecnológica então o tratamento tem que ser o mesmo o balizador é segurança eficaz se a vacina se mostrar segura e eficaz não tem que o governo escolher um em detrimento da outra até porque o Butantan também tem capacidade de produzir em larga escala para o Brasil inteiro então o plano nacional de vacinação deve contemplar mais de uma vacina e a gente tem que pensar em vacina para todo mundo obviamente iniciar nesses grupos prioritários que eu falei e aí algumas populações não foram incluídas como moradores de rua importante não foram incluídas no plano esses não têm proteção nenhuma estão no meio da rua sem poder se isolar sem poder se proteger os quilombolas os ribeirinhos deficientes físicos nenhuma dessas populações foram incluídas no plano e a população carcerária que tinha sido incluída e foi removida a revelia dos GTs de aconselhamento então essa falta de organização do governo federal é um problema porque os estados começam a negociar entre eles o São Paulo está negociando ao mesmo tempo a coluna vacina em vários estados eles têm potencial de distribuição nacional então como é que fica no governo federal com a vacina o São Paulo com outra e isso vai ficar uma confusão e já existe acordo com o Sputnik V direto as vacinas de RNA da Moderna por exemplo vai ser recebida pelo COVAX vai ter cínica particular da Pfizer então não tem como ter um plano baseado na vacina única tem um planejamento de distribuição bem mais complexo do que a gente está vendo hoje então é preciso também a gente se organizar em relação aos insumos não adianta ter a vacina e não ter como vacinar como eu falei são sete meses para produzir as seringas e a gente não tem essas seringas hoje disponíveis pelo governo fora agulha frasco rolha capacitação de profissionais de saúde para vacinação campanhas de vacinação que não tem campanha a logística da rede de frio que não está bem definida ainda então a gente está muito longe de ter uma campanha de vacinação embora o governo diga o contrário e continuar investindo em antivirais em drogas remoduladoras porque a gente tem que entender que não existe bala de prata uma vacina não vai resolver o problema da noite para o dia a gente vai se vacinar e vai ter que continuar um tempo se protegendo porque até que as pessoas se imunizem e que tem um N de 80% vacinado vai demorar é um processo gradual não existe essa história de vacinar todo mundo em janeiro e em fevereiro ter carnaval isso é uma fantasia que precisa ser desmistificada o quanto mais breve possível é preciso massificar que o resultado de vacina são sim encorajadores hoje mas o que a gente tem hoje que é importante para diminuir a transmissão e evitar esse número de mostra que a gente está vendo aí ainda são as velhas medidas de prevenção isso tem que ser batido por todos nós que somos formadores da opinião a gente tem que manter o estitamento social higienização e uso de equipamento de proteção individual são as máscaras então eu acho que basicamente isso era a minha fala eu agradeço a todos e fico disponível para a gente conversar um pouco a respeito obrigado obrigado eu estou escutando bem vocês microfone Alexandre Rafael eu quero inicialmente agradecer a você pela alô oi estou escutando eu quero inicialmente agradecer a você pela sua brilhante palestra e registrar que nós estamos além dos dos compostos presentes na nossa na nossa sala nós temos um grupo expressivo que vem acompanhando a palestra pelo youtube eu quero registrar as presenças de Luznia Florencio Raul Manhães Tassina Lopes Maria Adelaide André Curtado Raul Manhães o canal Sabe Tudo Maria Usa Brandão Dorina Ricardo Joana Santos Sérgio Rezende enfim e como já passou das oito horas então a gente não tem mais aquela limitação de o nosso companheiro Aleixo eu quero inicialmente transmitir para você a pergunta de Sérgio Rezende inicialmente ele elogia e queria saber sua opinião sobre o PNA anunciado semana passada e também quais são quais as sugestões para o consórcio nordeste então com relação àquele plano todo mundo foi pego de surpresa você ouviu? ouvi com relação ao plano você está me escutando? com relação ao plano todos nós fomos pegos de surpresa porque inclusive eu fiz parte do GT de vacina e a gente recebeu o documento do governo e eu fiquei responsável para analisar as vacinas que estavam em andamento e fiz uma revisão crítica das vacinas no plano tinha incluído dez vacinas no momento eu vi que tinha mais três incluí mais três delas hoje são dezesseis e aí fiz uma revisão extremamente técnica das vacinas mas em nenhum momento eu me envolvi na parte de distribuição e aí fui pego de surpresa não só eu como vários colegas quando colocaram nossos nomes no plano mas assim a gente teve uma reunião inclusive com o governo nosso ministro Pazuello falou nessa reunião também onde todos nós tivemos nossos microfones fechados ninguém pôde falar nada nessa reunião só colocar algumas perguntas no chat então eu acho que o plano não nos representa entendeu então você colocar um plano nacionalmente e colocar o nome de pessoas que deram opiniões técnicas mas que não participaram efetivamente da redação do plano é complicado então eu assim inclusive está tendo uma manifestação aí uma carta para o STF inclusive é mais uma lambança desse governo dentre muitas outras com relação às recomendações para o consórcio eu acho que não sei nem o que dizer porque não tem articulação do governo federal então como é que vai ser feito vai ter que ser uma circulação dos governos locais então como é que vai ser feito isso talvez os governadores vão ter que se articular de forma independente e vai ser muito difícil porque imagine vocês circularam várias vacinas ao mesmo tempo no Brasil esquemas de doses diferentes tipos de vacina diferentes é complicado porque você vai ter que organizar isso uma pessoa que tomou uma vacina de vírus inativado eu não acho que seja recomendado tomar uma segunda dose de adenovírus e assim por diante tomar uma dRNA e tomar uma dose de vírus inativado eu acho que isso vai ter que requerer organização e pressão dos governos em cima do governo federal para colocar um plano no mínimo execuível eu sei que Lewandowski colocou aí um prazo de 48 horas para o ministro se pronunciar de quando vai começar a vacinação quando vai terminar porque se não tem nem vacina para vacinar como é que a gente pode ter alguma previsão de alguma coisa aí eu acho assim a recomendação é que a gente vai ter que se articular os governadores para pressionar o governo federal porque do contrário vão ser várias iniciativas em paralelo e eu não vejo como organizar isso num país de dimensão continental como o Brasil e me comprometo a mandar para o Sérgio várias opiniões e essa recomendação que eu coloquei no final da palestra eu posso encaminhar para o consórcio nordeste para ver se eles levam em consideração e encaminham para os governadores eu fiquei mais um pouquinho porque na realidade a pergunta que eu ia fazer eu acho que já foi respondida agora eu vou ter que ir para o meu outro encontro mas parabéns é parabéns Rafael eu sabia que ia ser uma palestra e parabéns também ao grupo Alexandre pela palestra de Rafael eu vou ter que sair para o outro grupo valeu Rafael obrigado aí pelo réu falo Rafael um abraço existe ainda uma pergunta do pessoal que está no Youtube por favor que pergunta que pergunta a respeito da se você sabe da eventual incompatibilidade da vacina com consumo de álcool com alergia você sabe disso olha não é recomendável não é recomendável de álcool em nenhuma situação de vacinação porque o álcool por si só ele dependia do semi-imune acho que no período de vacinação a injeção de álcool deve ser moderada com relação a alergia eu acho que depende depende do tipo de vacina que você está falando tipo uma vacina da febre amarela por exemplo que é feita em ovos de embionagem de galinha e a pessoa tem alergia a alguma proteína do ovo não é recomendável tomar essa vacina com relação às vacinas de RNA a gente viu aí algumas da Pfizer que tem alguns casos raros e algumas pessoas que tem reação choque anafilático em relação a essa vacina mas é um grupo muito restrito e é só colocar qual é a fórmula o que é que tem qualquer vacina vai ter que ter isso vai ter que ter uma bula dizendo qual é a formulação e as pessoas que tem um maior risco de correr um choque anafilático com a reação alérgica eu acho que ou não tomar a vacina ou tomar sob a orientação de médico usando adrenalina para manter a situação teve quatro casos da Pfizer e os quatro casos foram pessoas que já carregavam adrenalina no bolso ou seja já tinha um histórico alérgico e os quatro se recuperaram bem da vacinação então eu acho que depende se esses casos tem que ser acompanhados por um médico não vai ser grande problema não Alexandre Geraldo Eugênio Rafael primeiro eu gostaria de parabenizar pela sua apresentação excelente e segundo vamos agora a duas situações que ocorreram hoje uma é uma entrevista do vice-presidente da república respondendo de forma um tanto agressiva como o secretário do ministério respondeu em relação a datas para começar e prazos para ocorrer realmente um plano nacional de vacinação e é bom lembrar a todos que há duas semanas o Reino Unido começou a vacinação semana passada o Canadá começou a vacinação hoje as vacinas começaram a ser aplicadas nos Estados Unidos segunda-feira estarão sendo aplicadas em Israel e a Rússia e a China já estão aplicadas há cerca de um mês em contingentes grandes que são os exércitos deles então veja bem a nossa situação aqui ela é extremamente caótica o governo federal realmente não tem a menor capacidade de gerir um plano desse e os governos estaduais apesar do esforço por exemplo São Paulo fez um grande esforço encontrou um vácuo encontrou um governo realmente que não tem a menor capacidade e correu atrás de uma opção mas os outros governantes deveriam estar trabalhando realmente no sentido de organizar um plano porque não dá para esperar que deste ministério saia um plano execuível e minimamente lógico porque onde você realmente põe como você colocou a grande discussão entre quem é mais eficiente ou menos eficiente realmente isso não pode ser nós temos 16 ou 20 vacinas aí na iminência de serem eu digo aplicadas de serem consideradas sãs e ao mesmo tempo realmente aqui a discussão é o governo federal enciumado do Dória porque realmente o Butantan fez o convênio com a Sinovac então olha bem outra coisa que eu gostaria de perguntar a você por que a Fiocruz que é uma instituição tão capacitada se manteve basicamente a parte disso você não ouve e não veio falar em um trabalho mais efetivo da Fiocruz que em outros momentos ela seria realmente a líder nacional e provavelmente já deveria estar até produzindo vacinas por que isso? Olha primeiro eu queria deixar claro que a nosso PNI que é um programa muito bem sucedido ela tem 26 vacinas no portfólio de vacinação é produzido praticamente 30 milhões de doses são disponibilizadas todos os anos e metade dessas doses são produzidas pela Fiocruz e pelo Butantan o Butantan é tão excelente em termos de produção de vacina quanto a Fiocruz então esse protagonismo da Fiocruz ele tem que ser dividido com o Butantan porque os dois são quem abastece o SUS há muitos anos então eu acho que o Fiocruz não é líder eu acho que ela é co-líder as duas o que eu acho é que é muito difícil dialogar com esse governo eu acho que para qualquer um é difícil a Fiocruz conseguiu com o governo federal esse aporte financeiro de dois bilhões será que se a Fiocruz se manifestar em prol do Butantan teria conseguido fazer esse acordo é muito difícil é uma questão política eu acho que falar a verdade no Brasil hoje é cada vez mais difícil cada vez menos escutado você fala e as pessoas são negacionistas as pessoas negam a pós-verdade e aí está mostrando isso então eu acho assim que posicionamento a Fiocruz sempre teve a Fiocruz está posicionada está alinhada com o SUS agora eu acho que a capacidade de diálogo eu acho que é muito baixa a gente fala para não ser escutado eu por exemplo sou um híbrido eu sou testador da Fiocruz mas trabalho em sinergia muito direta com o Butantan eu sou coordenador de um estudo deles de vacina o Butantan está testando uma vacina da dengue no Brasil inteiro são 16 centros de pesquisa nós somos um deles e eu sou o coordenador do estudo aqui em Pernambuco de uma vacina do Butantan então eu falo eu falo pelas duas instituições pelo Butantan e pela Fiocruz eu não sei se eu respondi Geraldo a sua pergunta mas eu acho que é isso eu acho que o protagonismo é dos dois são duas instituições centenárias que abastecem de forma igual o SUS Alexandre bom Geraldo quer falar ainda? Zé Ailton Zé Ailton por favor ok bom primeiro de tudo assim é surpreendente assim o grau de de informação a riqueza de detalhes que o que o Rafael Dália trouxe para o grupo né eu já pelo que eu via na imprensa na mídia sabia que ele tinha muita informação e era muito capacitado mas de fato é impressionante o nível de detalhes de informação que ele nos trouxe e eu queria primeiro agradecer e parabenizar preocupante por outro lado né eu acho que isso também ficou claro na fala final dele ele de uma forma muito muito cortês e muito vamos dizer assim educada não vamos dizer assim não coloca com toda ênfase com toda incisão o problema que nós estamos vivendo que é um problema muito sério né porque dado o grau de complexidade das questões que foram colocadas aqui a gente precisaria ter um uma uma coordenação a nível de governo federal que buscasse construir junto com o Estado isso isso é impossível de pensar hoje então realmente o Brasil está numa quadra na minha visão muito complicada porque por um lado tem um governo que tem uma atitude de negar a vacina de inclusive empurrar a população para as condições de risco para as condições de aumento da transmissão e por outro do ponto de vista dos instrumentos de Estado que o governo federal dispõe e que ele poderia utilizar para facilitar esse trabalho se todos nós estivéssemos remando a favor da correnteza já seria difícil pelo quadro que Dália mostrou se não houvesse nenhuma disputa política disputa política de baixo nível que é o que a gente está comentando aqui se não tivesse nenhuma disputa política nenhuma mesmo a gente tivesse todo mundo aqui todos empenhados como em alguns países como Portugal fez que o governo chamou a oposição e disse olha é o seguinte a gente se junta o inimigo agora é a é a covid depois a gente a gente vai continuar nossas disputas políticas mas nas coisas da covid a gente tem que se juntar a gente não tem esse ambiente no Brasil nós estamos num ambiente que realmente é estressante do ponto de vista de quando você tem um pouco da compreensão do que está acontecendo então a gente quando pensa nas dificuldades que o mundo vai enfrentar né que a América Latina vai enfrentar e que o Brasil nesse contexto poderia ser um agente catalisador um agente agregador né poderia ajudar pelo menos na América Latina ele teria esse papel a gente está sentindo que nós estamos neste momento fazendo exatamente o contrário então nesse sentido não que a palestra de Dália tenha trazido isso né mas assim ao ver a complexidade do problema e ao ver a forma irresponsável a forma vamos dizer assim até criminosa como o governo está conduzindo a a situação inclusive com o apoio das forças armadas a gente só pode ficar preocupado eu não tenho nenhuma pergunta para fazer eu realmente eu fiquei preocupado ao ver a gravidade da situação ao ver a complexidade e ao ver a forma estabanada a forma criminosa como a questão está sendo tratada no Brasil isso é que é um motivo de grande preocupação para a gente né nesse momento a gente fica de mãos atada a gente vê técnicos cientistas pesquisadores como você preocupado querendo fazer as coisas centenas de milhares no Brasil e vê o governo remando contra o governo remando contra o governo botando dificuldade a gente vê os médicos a gente vê o pessoal da área médica enfermeiros dando a vida e sendo vamos dizer assim escamoteado nessa nessas questões tudo e mais sendo colocado em risco de vida então é uma situação que é muito difícil eu assim depois de assistir a palestra eu fico numa aflição sabe muito grande porque o que que nós podemos fazer para enfrentar essa situação como cidadão né a gente está aqui entendendo essa situação mas também como cidadão nós vamos sofrer as consequências e como cidadão a gente não consegue dar resposta a isso então essa é uma uma discussão realmente muito complicada e muito muito preocupante mesmo quer dizer a situação eu acho que é assustadora para o Brasil assustadora a gente a gente diante do quadro que a gente está a gente e com o recurso que a gente tem a gente se deparar com uma situação com essa como estamos vivendo então deixa eu só fazer um comentário Rafael por favor acrescentando essas observações feitas pelo José Hilton eu quero eu quero colocar uma pergunta feita pelo Raul Manhães de Castro complementa e aproveita e registra a participação dele que se você acha que o Brasil terá condições de vacinar sua população numa situação em que se encontra a gestão governamental me parece então que a preocupação do Raul Manhães se coaduna com a preocupação do José Hilton pessoal eu acho que o modo operando do governo não mudou o problema é isso enquanto a gente vê o mundo se movimentando correndo atrás de comprar vacina mesmo sem saber se é seguro e eficaz mas para ter uma reserva de mercado a gente não fez nada ficou olhando apostou todas as fichas numa única vacina que foi um erro de estratégia depois o governo diz que é só uma gripezinha que vai passar a gente já está com 180 mil mortos e até quando vai ser a gripezinha e aí a questão da negligenciamento da compra de insumos diz que compraram 30 milhões de vacinas de seringos e não compraram a indústria nega então eu acho que o modo do operando é o mesmo é preocupante mesmo e eu não vejo solução a curto prazo não agora se os governos se unirem aí eu acho que pode ser uma solução vai ser praticamente uma guerra civil pra se vacinar porque vai ter cada governo se aliando vai ser uma uma batalha aqui em campo contra o governo federal eu não vejo pacificamente como fazer isso porque a gente tem um governo federal que não está nem aí não está fazendo nada para resolver nada ao contrário está deixando dizendo que a pandemia não existe ignorando a pior coisa é ignorar os números os dados você está vendo aí que a gente nunca teve tanta transmissão como agora a gente não tem tantas mortes como no começo está começando a subir de novo porque o perfil da população que está sendo contaminada é o perfil mais jovem agora então mudou um pouco a questão das mortes mas o número de casos está muito maior e eu não tenho dúvida que isso vai voltar a morrer muito mais gente do que está morrendo hoje a gente viu há duas semanas atrás 3 mil mortos nos Estados Unidos bem mais do que no começo da pandemia então isso vai entrar em um país desenvolvido que tem recursos que se antecipou que comprou vacinas que tem a vacina da fase sendo usada imagina a gente que não fez o dever de casa olhou tudo aquilo ali primeiro a gente disse que a pandemia não fazia parte da nossa vida isso é na Europa que vai acontecer aqui é quente o vírus vai se adaptar aconteceu aqui e a gente está vendo de novo acontecer na Europa e a gente está dizendo de novo que aqui já passou então a gente está repetindo erros do passado então eu acho que vai ter que ter uma decisão entre o governo não tem jeito vai ter que ter um racha uma ruptura dos governos com o governo federal se a gente quiser sair dessa situação de mestre porque é urgente a gente está falando de 60 mortes por dia todos os dias então até quando a gente vai esperar vai esperar quantas pessoas morrerem para tomar alguma atitude então quando o senhor disse que eu fui educado é porque minha palestra foi visando uma coisa mais técnica mas eu não deixei de mostrar em nenhum momento nem fui omisso com relação ao que está acontecendo com a gente tanto é que causou essa tristeza esse esse isolamento no senhor porque é a pura verdade é que nosso plano existe é não ter plano esse plano já existe é um plano genocida do governo federal que não está nem aí para a saúde da população e muito menos das populações mais vulneráveis que tem que ser as primeiras beneficiadas com essa vacina que eles querem incluir os promotores são mais importantes do que os presidiários enfim então é triste é lamentável mas solução pacífica eu não vejo se não tiver enfrentamento agora vai continuar na inércia como a gente vem da inércia desde março a gripezinha não para né o presidente não é coveiro não é isso então esse tipo de argumento só faz piorar ao longo do tempo e eu acho que a gente vai ter que se movimentar mesmo e não ver solução pacífica obrigado inscrito nós temos o companheiro José Marca Valcante boa noite companheiros boa noite palestrante Rafael Dália parabéns eu aqui estou estou ouvindo Alexandre eu quero fazer minhas palavras de Zé Ailton com relação a sua brilhante palestra completa em si informações que nós nem cogitávamos saber estamos só vinculados ao que é repassado pelos órgãos corporativos da imprensa duas ou três ou quatro mas eu vejo aí uma gama imensa de vacinas e todas com características positivas que você mesmo afirmou aqui por conta até do seu processamento eu pergunto nessa tua colocação Rafael a respeito de que um processo de insurreição vai ter que surgir eu estou falando de insurreição do ponto de vista administrativo o pacto federativo vai ter que ser quebrado porque é impossível esperar pelas decisões de um governo que não existe completamente sem cabeça sem rumo sem líder sem nada e a mercê de agitadores propagandistas do caos eu vi um pastor de igreja um criminoso usando a boa fé das pessoas para dizer que a vacina que está sendo feita na China ela foi gerada na França e ela contém uma série de outros outras doenças infecciosas como o HIV e uma série que as pessoas que tomaram vão adoecer tanto de HIV como de câncer o cara disse isso num culto evangélico um cara desse não tem não tem julgamento para o criminoso mas eu pergunto de que forma é que as estruturas estaduais poderiam se organizar evidentemente com mobilização popular para tentar encabeçar este movimento de vacinação de organização nós sabemos que Pernambuco tem uma estrutura não sei claro que não chega aos pés de um Butantan ou de um Pio Cruz mas o nosso Lafé foi construído foi idealizado ainda por Miguel Ás de Alencar lá atrás seu primeiro governo e hoje o Lafé é uma referência em termos de medicação para a AIDS inclusive na Dengue várias várias medicações foram criadas no Lafé qual seria a possibilidade de uma estruturação evidentemente o governo Pernambuco tem a coragem de enfrentar um problema desse e se unir com outros governadores como existe o consórcio no Nordeste teríamos que fazer uma tomada de função quanto a isso eu acho que você deu uma ideia muito boa se não for por governadores de Estado buscando uma saída para isso nós vamos mergulhar num caldo profundo e nossa população nossa geração de mais de 60 está fadada mesmo a a desaparecer ainda que precoce José Mário assim eu acho que o Lafé tem condições mas eu acho que para a produção em si é importante a gente ter essa tecnologia um dia em todos os estados mas como é uma coisa urgente como o senhor mesmo falou está morrendo 60 pessoas por dia não é da noite por dia que você consegue desenvolver uma tecnologia fabril para produção de vacina tanto é que esses acordos do Butantan e da Fiocruz são acordos na casa dos bilhões e porque ele já tem toda uma maquinaria uma tradição um moral embutido então fazer fábrica hoje eu acho que não tem tempo para isso tem pouco tempo talvez facilitar a distribuição com certeza cada estado tem essa facilitação e pensar no futuro em produzir também eu acho adequado mas nessa emergência que a gente tem a gente já tem dois grandes produtores que é capaz de abastecer o mercado nacional inteiro por produção de vacina o que a gente não pode aceitar é que um dos produtores foi expolido em detimento ao outro e por questões políticas a gente não sabe eu estou falando política porque nenhuma nem outra foi aprovada para uso na escala aqui no Brasil nem a de Oxford nem a do Butantan se as duas tiveram aprovação que tem que ser baseada em segurança e eficácia só nisso não vejo motivo nenhum de você priorizar uma em detimento para a outra e a gente vai precisar das duas e as duas não vão ser suficientes a gente não vai precisar ter outras vacinas de outros fundos e vai precisar operacionalizar isso na imunização porque são distintas uma é baseada em tecnologia outra é baseada em outra a gente vai ter que ter correndo em paralelo uma ou duas ou dez tecnologias ao mesmo tempo e a gente está pensando só numa e muito capenga por sinal então eu acho que é importante também pensar a longo prazo e ter uma fabricação também nos estados mas hoje a gente teria que focar nessas duas instituições botantã e biomanguinhos para produção e comprar todos os possíveis imagináveis que forem seguros e eficaz como os países fédios estão fazendo Obrigado Muito boa a sua colocação Está mudo o microfone Alexandre Obrigado Eu pergunto se Aldebaran Aníbal Valência Oswaldo Fonseca Cristino ou Felomena tem alguma pergunta Essa palavra se ele disse um senhor coordenador que não sabe nem disponibilizar equipamento E o senhor não tem um fim de boa educação É a minha característica desde novinho Rafael gostei imensamente meus parabéns Em relação à vacina você deu uma aula espetacular Agora eu queria falando do mesmo assunto mas focando em outra coisa que é o que está se fazendo sobre o uso da ivermectina Inclusive aí pelos pelas mídias a gente soube que na quinta ou foi na sexta-feira passada no Senado americano houve lá uma audiência de um tal de doutor Kory K-O-R-Y onde ele quase chorando dizendo que está sendo discriminado e não estão acreditando no trabalho dele do grupo dele que eles têm e o senador lá começando a discutir porque ele colhambou porque a turma estava fazendo mais fé na cloroquina do que na ivermectina e ele coloca claras coisas inclusive alguns alguns trabalhos publicados inclusive Lancet e outros mais colocando que não só a ivermectina está servindo também no combate à covid-19 mas também tem uma função preventiva e aí eu sei que nossos colegas aqui com o Piniquins tem várias prescrições como se fosse dose mais importante quando já está comprovado o teste e simplesmente de 7 em 7 dias um comprimido como se fosse para prevenção eu não sei se não é diretamente sua área mas como você é um cara polivalente o que você poderia nos orientar em relação ao uso da ivermectina olha só a ivermectina ela é uma droga que ela paralisa o sistema central dos vermes o vírus não tem sistema nervoso central está começando aí então o mecanismo de ação dela não parece ser efetivo para vírus por mais que as pessoas estejam dizendo aí que tem alguns efeitos in vitro existem alguns efeitos em vitro você coloca uma dose que seria uma dose cavalar não cabe nesse quarto que eu estou aqui a dose necessária para combater o vírus então não tem é mais uma a droga também não funciona foram feitos vários testes de fase 6 tem o kit covid do governo está morrendo de rodo e só muda o nome a anita ivermectina e não está funcionando qual é a diferença de número de mortos onde toma ivermectina e onde não toma é desespero eu acho que assim a gente está procurando coisas que tem uma razão científica as vacinas tem um princípio científico de uma forma muito clara de desenvolver de ter um combate você vai colocar o antígeno no vírus para produzir uma resposta imuna contra ele e combatê-lo especificamente então a vacina por outro lado os antivirais também a ivermectina não é um antiviral é contra a verme é outra história então eu assim não vi nenhum estudo de fase 3 com ivermectina que mostre nenhuma eficácia comprovada vejo só o povo tomando aí o famoso kit covid eu não tomaria eu acho que não vejo princípio científico nenhum embora tenha vários pesquisadores aí que diz que tem tem todo tipo de gente aí nessa pandemia aliás vários milagres surgiram né até gargarejo 3 vezes por dia com água e sal combatia o coronavírus né então a gente viu todos esses milagres aparecendo aí e caindo por terra a ivermectina é outra que vai cair também se não já caiu como a cloroquina caiu a gente tem 18 anos de produção de cloroquina os militares pararam para fazer cloroquina tem 18 anos de dose só que ela tem 2 anos né a validade então fizeram para 18 anos uma coisa com 2 anos de validade com dinheiro público e força militar né é assim é mais um absurdo existe várias drogas que estão sendo triadas antivirais contra a o covid-19 né tem um se vocês tiverem tempo né e paciência de entrar no new york times tem um uma parte dele dedicada só ao desenvolvimento de drogas tem umas 12 que estão em fase mais avançada o redezivir tem algum efeito comprovado também não é a solução mas é a que está com melhores resultados é a redezivir e a defametasona são os que tem mais resultados científicos não é de jornal não é de tabloide é de artigo científico que sinaliza que tem algum benefício mas que também não são soluções ainda e tem também vários estudos de moduladores da resposta imune que também tem efeitos importantes né essa questão dos inibidores de citocinas também alguns que são bons mas nenhum deles também são definitivos uma solução mais definitiva seria vacinação que é o que a gente está investindo mais pesado e se conciliar a vacinação com uso de antivirais e com emulador de resposta imune a gente vai conseguir chegar num ponto agora sair testando sem nenhuma lógica drogas mais diferentes dizendo anunciando milagres é um desserviço que a gente está vendo desde março cada dia surge uma droga nova que vai curar o mundo e o mundo está morrendo e sobre a vitamina D nesse processo a vitamina D é o seguinte a vitamina D é um modulador da resposta imune como um todo sistêmica é comprovado tem milhares de artigos que mostram que o uso de vitamina D com prescrição médica de quantidade de doses inclusive é muito bom para fortalecer o sistema imune como um todo se você está com o sistema imune fortalecido com vitamina D vitamina C boa alimentação exercício físico é óbvio que você vai responder melhor a qualquer doença não só a covid-19 mas não é específico a covid não é tipo a BCG quando eu falei da vacina lá é uma vacina que estimula o sistema imune como um todo aí você fica mais protegido sistemicamente não é específico o covid mas é é um importante reforço do sistema imune eu acho que a vitamina D por exemplo é importante mas também não é a solução se eu tomar vitamina D eu não vou ficar à prova de covid eu gostaria de agradecer ao Rafael pela aula e aos amigos por me permitir participar dessa palestra tão migrativa concordo com os demais em relação à falta de política e falta de responsabilidade do governo federal e na condução desse eu acho que só quando tivemos 370 mil pessoas mortas e de bom acortar eu não vejo solução clara para esse tipo de que esse governo nós estamos fazendo mas eu agradeço a você agradeço ao Alexandre como formulador e aos demais amigos que me dá essa oportunidade que fico muito grato estar presente em ter uma palestra tão ilustrativa em relação às vacinas e às doenças muito obrigado então continuo cumprindo a sua excelente explanação em relação ao tema obrigado a todos por me permitir a minha participação um abraço eu que agradeço obrigado Debaran eu consulto se Oswaldo Fonseca se o Cristino ou o Felomena tem alguma pergunta a fazer o Alexandre eu me sinto totalmente contemplado pelas perguntas e pela palestra do Rafael e agradeço por essa aula que eu recebi hoje obrigado Alexandre a título de informação para o grupo meu Alexandre Alexandre fala a título de informação para o grupo o colégio eleitoral americano confirmou a vitória de Joe Biden colégio eleitoral americano confirmou a vitória de Joe Biden enterrando em definitiva as pretensões do Diabo Louro notícia quente agora bom esse assunto ele vai de qualquer forma a gente chega ao final desse encontro um encontro muito interessante uma palestra brilhante do Rafael Dalia nós tivemos uma assistência muito boa pelo Youtube a palestra ficará no podcast do canal Arte Agora bom e vamos ouvir então as palavras de despedida do nosso querido Rafael Rafael é toda sua eu queria agradecer a vocês o convite eu acho que desde março quando surgiu a pandemia eu venho né venho estudando muito o tema e sempre que sou procurado falando falando em rádio falando em televisão enfim estou tentando fazer minha parte sabe eu acho que cada um tem que fazer a sua parte não só com relação às vacinas que eu venho acompanhando de perto como também a questão das drogas antivirais e modulador de resposta imune inclusive semana passada a gente começou um estudo no hospital português a gente está testando uma droga anti-covid que pode ter um potencial anti-covid justamente uma droga que inibe a famosa tempestade de citocinas então eu fui também estou indo para lá lógico estamos paramentando a gente está recrutando as pessoas dentro de uma unidade de emergência de covid e eu não sou louco nem suicida sei que não sou grupo de risco mas que não existe isso não pode brincar com o inimigo a gente está vendo aí que tem casos de pessoas bem mais jovens do que eu que foram a óbito e sem nenhuma comorbidade então estou tomando meus cuidados mas estou fazendo minha parte e eu acho que essa palestra aqui é importante você colocar algumas coisas que não estão sendo colocadas pela mídia de uma forma como um todo de uma forma mais clara que eu acho que todos que estão assistindo também são formadores de opinião então eu acho que o papel é meu mas é de vocês também de absorver algumas informações que já sabiam ou que não sabiam e passar adiante tentar propagar isso para que chegue no ouvido de quem está surdo que tem pessoas que não querem ver são os negacionistas os terrapanistas é um desserviço a gente tem que fazer um desserviço positivo combater as fake news trazer informação de qualidade para buscar sair dessa porque não é a primeira nem a última pandemia que a gente está enfrentando 100 anos atrás teve a gripe espanhola a gente nesse século enfrentamos duas quase pandemias o coronavírus o médio e o Saz foi nas últimas duas décadas e está enfrentando um agora do coronavírus e a próxima ninguém sabe quando vai ser pode ser daqui a 100 anos pode ser daqui a duas horas a forma como o ser humano está lidando com a terra está completamente louca a questão da poluição desmatamento efeito estufa esse uso de proteína animal de exterminação de animais exóticos tudo isso está falando muito o transbordamento desses vírus que não faziam parte das nossas vidas a gente tem que ver que o nosso papel na natureza está trazendo isso a gente tem que ter essa consciência como ser humano e também como estamos tratando o próximo não tem como pedir para o morador de rua se cuidar nessa pandemia ele está na rua ele está exposto e a gente não está fazendo nada então como ser humano a gente tem que melhorar muito em muitos aspectos tem uma pandemia o nome já diz ele é global todo mundo tem que se mover porque enquanto tiver um contaminado existe o risco de todos se contaminar novamente porque as vacinas tudo indica que vão ser sazonais feitas da gripe os dados mais recentes mostram isso que talvez tenha que ser tomado de tempos em tempos a probabilidade disso é alta e não adianta um país se proteger em detrimento a outro eu acho que a terra ficou pequena o transporte dos seres humanos na terra está muito facilitado então não adianta você proteger um país e o outro ficar desprotegido porque aquele país que está protegido como vacina não é 100% parte da população dele mesmo vacinada não vai estar protegida e a gente não vai conter a disseminação do vírus nunca então uma pandemia como eu disse vem dizendo ninguém está seguro até todos estarem seguros então não adianta um país querer sair na frente do outro acho que a gente tem que pode até ser que saia mas uma hora vai ter que igualar porque a terra é única e todos os indivíduos do planeta tem que estar protegidos sem quiser sair dessa então acho que todos nós como fundadores de opinião temos que levar essa mensagem para frente e como eu estou dizendo o governo está aí federal o desgoverno a gente tem que dar a nossa opinião fazer a nossa parte falar para os governadores fazer alguma coisa para sair dessa inércia né Rafael desculpe mais uma intromissão e um pedido se é possível esses seus slides você poderia Rafael entendeu o pedido não escutei se é possível os slides que você nos apresentou é possível nos disponibilizar por e-mail para o grupo posso manda para a lista tá bom obrigado 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 eu queria só Alexandre fazer uma perguntinha a Rafael que ele levantou na questão de que esse vírus é decorrente de uma série de mudanças que a humanidade vem criando sobre a terra eu pergunto na sua colocação Rafael que também não tem a variável guerra biológica nessa história não tem não já tem mais tem vários artigos já publicados inclusive em revistas de renome que mostram que não tem essa história de gêneria de vírus isso é a teoria do caos da conspiração que muitos querem que a gente acredite nisso é os que dizem que falam da vacina chinesa isso é mais um desserviço já tá mais que publicado já tem vários artigos sobre a evolução do vírus que mostram que ele é natural que ele não foi criado em um laboratório embora seja mais fácil acreditar na teoria da conspiração Rafael uma última pergunta da minha parte eu sou meio enxerido e como é que você explica por exemplo que alguns países tiveram resultado melhor no combate com a covid de um modo geral como Getinã Coreia do Sul Coreia do Norte tantos outros Cuba mesmo é isso aí é é o governo né são os países que tem governo que está lá com a situação a gente viu no começo da pandemia que estourou lá em Wuhan todo mundo viu as imagens na televisão na cidade fantasma que não tinha ninguém na rua o povo tem uma disciplina muito grande já estão acostumados são populações muito grandes estão acostumados com pandemias no Japão existe um protocolo respiratório muito forte qualquer um que pega uma gripe comum já bota uma máscara já fica longe da pessoa existe a cultura e existe o equilíbrio né diante de um país organizado quer dizer a China que foi o epicentro quando tudo começou passou muito bem pela pela pandemia e continua passando né recentemente não sei se vocês viram aí no noticiário acho que foi uns 15 a 20 dias atrás teve 7 casos de coronavírus identificados na China né 7 casos eles fizeram um cinturão identificaram fizeram um diagnóstico de mais de 2 milhões de pessoas em volta do local onde acharam os 7 pessoas identificaram os 7 rastrearam todos os contatos desses 7 isolaram ele assim se combate uma pandemia né não é você sair na rua aglomerando frequentando praia festa sem máscara achando que é uma gripezinha então isso é uma questão política né é uma questão de enfrentamento né quem leva a sério e se comporta de forma séria sai bem dessa pandemia como esse país que você está falando aí a Nova Zelândia por exemplo é um exemplo a Nova Zelândia quase não teve caso a primeira ministra lá foi reconduzida ao cargo eles inclusive voltaram a fazer turismo né quem quiser ir pra Nova Zelândia pode ir eles tem uma política a pessoa chega lá passa 14 dias num local separado faz o teste até e depois libera pra dentro do país e vice-versa a população deles circulam mas isso é política isso é social isso não é biológico a gente não tem política esse é o problema sem política sem plano sem enfrentamento negligenciando o resultado está aí alguém mais tem alguma pergunta a fazer? bom eu quero mais uma vez agradecer a magnífica palestra de Rafael Rafael Dalia dizer que ela teve duas dimensões muito claras a primeira dimensão a dimensão técnica que nos colocou a par de todo o esforço que vem sendo feito para o desenvolvimento de uma vacina mas teve também uma outra dimensão foi a dimensão política que nos deixou claro que se não houver um enfrentamento ao governo federal que vem de forma inexplicável obstaculando o combate à covid então a gente vai ter muita dificuldade eu quero agradecer muito as visitas de Adel Baran de Cristino e Felomena que são visitantes que são pessoas que não fazem parte do relacionamento do grupo o grupo está aberto ficaria muito feliz se vocês pudessem voltar mais uma vez eu convido o Rafael a participar da nossa revista o próximo número vai ser publicado no próximo dia 30 de dezembro então você teria tempo de mandar um artigo já escrito sobre o assunto quero agradecer também as pessoas que acompanharam o nosso programa pelo YouTube e avisar mais uma vez que nós ficaremos com essa nossa palestra no podcast do YouTube no canal aqui agora e pode ser consultado no futuro então muito obrigado e desejo a todos uma boa noite que todos se protejam porque a situação é difícil muito obrigado está encerrado reunião obrigado boa noite um abraço Geraldo 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 Eugênio uma perguntinha só eu fiquei curioso em saber o que é que você tem nessa garrafa térmica que você estava deve ter um remédio para convite é água é água beleza então um abraço a todos até o Marão grande abraço é pela o seu nome nos leva a uma grande estrela do nosso universo é